Esse é o DJ LC, pode vomitar porque o moleque tá no gel É o bicho Ó o bigodinho Ó o carão de trás Ai pai, pera Novinha, 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 novinha Olha só Foi um burra não do som se empogo pedir a caucinha Foi um burra não do som se empogo pedi a calcinha Vai me dar, vai me dar A porra da trachinha Vai me dar Vai me dar A mama A tia cada Novinha Vai me dar A maçã A tia cada Loirinha Vai me dar A tia cada Pretinha Vai me dar A tia cada Branquinha Vai me dar A maçã a checa da Moreninha, permaçã, permaçã A checa da roivinha, p корабã, não doção se empolgar perde a calcinha ma sicad, 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 ma sicad sinta, 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 simparass, sintas, 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 Ela rebolando, é mó tentação Tá propositando pra chamar minha atenção Então chama ela lá, chama ela aí Chama ela lá, chama ela aí Ela quer fumar, ela quer foder Ela quer fumar, vambora, ela quer foder Ela quer fumar, ela quer fumar, vambora, ela quer foder Por cima gostoso, na sequência do Quero ouvir tu aguentar Quero ouvir tu aguentar Quero ouvir tu aguentar Vou jogar a petroca pra tu Naquele jeito que eu sei que tu gosta Só que é tudo vai, só que é tudo vai Toca a buceta quentinha Aquece a piroca, pai Só que é tudo vai, só que é tudo vai Toca a buceta quentinha Aquece a piroca, pai Devagarito vai, devagarito vai Essa DJ é lc, pode vomitar Porque o moleque tá no céu É o bicho, ó bigodinha, ó carão de trem Vê, vê, vê É que eu queria muito ela Ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa To decidido e não é a toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela É, parado no bailão Parado no bailão O pobozão E o pobozão no chão E o pobozão no chão É, parado no bailão Parado no bailão O pobozão E o pobozão no chão O popôzão no chão e o popôzão no chão Desce, arrastando a bunda, sobe, empinando a bunda Parado no bailão Parado no bailão O popôzão no chão O popôzão no chão e o popôzão no chão Parado no bailão O popôzão no chão Desce, let it break the song Get about the flow Desce, let it break the flow Get about the flow Música Música Vem, 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 vem Olha, LC tá onde? LC tá aí Música Acabei de ver sua mensagem e ficar despreocupada Tu brotou no meu portão, minha mãe te atendeu Ouvi a sua voz e a saudade bateu Eu confesso com saudade já sabendo o que vai dar Você me provocou, não consegui me controlar Então toma essa safada Toma a pirota na cara Então toma essa safada Toma a pirota na cara Então toma essa safada Toma a pirota na cara Então toma essa safada Então toma a pirota na cara Toma a pirota na cara Toma, 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 toma Toma, toma Tá pra essa é a internet amor Pará de ser sutada Pode fazer o que você quiser Figue-jead 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 Claim DJ do Barre Soca com vontade Meu nome é Larissa e eu adoro sacanagem Vamos foder gostoso De noite ou de dia Porque a partir de agora começou uma puta Quando toca essa daqui É o momento das piranha Joga a bucetinha na onda do Black Lança Joga a bucetinha na onda do Black einge, vị, 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 vị Pente, 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 pente qua do pieru Vem virada Pente, 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 pente safeguardo mezza Bota, 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 bota bucetana Tá de entrada na cama, chega de tesão, chupando tua tcheca faço delirar Ai, droga, ai, droga Tá com a perna tremendo, não tá aguentando E eu só paro quando tu gozar? Ai, droga, ai, droga Então faz a posição que vai começar a sequência Faz a posição mulher, vai começar a sequência 20 minutos mamando, 3 horas de trepa 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 3 horas de trepa 20 minutos mamando, 3 horas de trepa 20 minutos mamando, 3 horas de trepa Me diz essa, pode pumentar porque o moleque tá no pé Comrema pra boca vim 력ou Más o tchupikete boca louca no perro louca chacoalha a bunda vêm com a boca vem Más o tchupikete boca louca no perro louca chacoalha a bunda vêm com a boca vem É para a irmã, mas dói na rua Ai, sem quem passa, desce de face e continua Toma Deve tu carro, meu saco é bolado, puxa meu cabelo, camo no meu grelo Deve tu carro, meu saco é bolado, puxa meu cabelo, camo no meu grelo Ai, 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 soca essa pôde Toca em mim, fode em mim, chupa, chupa meu grelhinho Toca em mim, fode em mim, chupa, chupa meu grelhinho Toca em mim, fode em mim, chupa, chupa meu grelhinho Toca em mim, fode em mim, chupa, chupa meu grelhinho Os melhores, os melhores, os melhores